Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam, com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. E a EA não cansa de decepcionar nós queridos aqui, fãs de videojuegos. Pois é, ontem tivemos o evento da EA EA Play 2020, e que é um evento que muitos estão falando que é o evento que seria meio que apresentado na E3, e aquele evento que substituiria a E3, e por causa do que está acontecendo hoje, está tudo sendo online, e assim como a Microsoft fez seu evento, a Sony fez seu evento apresentando jogos, a EA fez o seu evento. Posso chamar isso aqui de evento? Não sei. Porém, foi um evento bem merdão mesmo, foi um evento ruim, a galera ficou pistola, os fãs ficaram tiltados, muita gente esperava pelo menos alguma coisinha legal assim que fosse mostrada, e foi mostrado basicamente coisas que a maioria já sabia e algumas coisas meio aleatórias, sabe? Os fãs ficaram muito bolados com isso, e se você for entrar lá no vídeo da apresentação da EA Play de 2020, você vai ver que os dislikes não estão muito alegres, né meus amigos? Então vamos falar um pouquinho sobre esse evento, o que rolou e por que a galera está pistolaço com isso aqui, e por que, né? Por que o evento foi tão ruim? A gente vai descobrir. Vem comigo, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, e vamos muchachos! Bem, a primeira coisa quando a gente pensa no evento é, vamos mostrar jogos novos, jogos da próxima geração, pelo menos algo, um pouquinho de peso, algo que vai ser interessante pelo menos para o público, e era mais ou menos isso que a gente esperava da EA. Porém, eu vou falar aqui mais ou menos o resumo do evento que foi mostrado, e aí no final vocês vão ver o quão maravilhoso foi isso, e o por que a galera está bem tiltada. Primeira coisa, nós tivemos amostras ali de coisas novas relacionadas ao Apex Legends, eu não jogo Apex, eu joguei Apex Legends lá no início, eu não jogo muito mais, eu acho que diminuiu bastante a fanbase, mas ainda tem muita gente que joga, tá ligado? Então, teve anúncio de coisas novas aí, vindo para o jogo. O legal é que pelo menos vai ter uma versão do Apex para o Switch, para a galera do Switch poder jogar, é algo aí que é bem-vindo, de fato. Depois mostrou um vídeo ali, bem sobre o impacto de The Sims 4 na vida de algumas pessoas, tá? É um vídeo bem legalzinho também, mas tipo, nada de novo, The Sims 4 saiu há anos atrás, mas mostrando ali como The Sims 4 muda a vida das pessoas. Legal. Mostrou também os jogos da EA vindo para a Steam, que ainda bem, porque ninguém merece aquela bosta de Orange, que é horrível, ainda bem vai tudo para a Steam nessa bagaça, né? O que era triste. Mostraram ali como de Conquer Remastered, com algumas mudançazinhas ali. O jogo já está sendo vendido a 60 reais, na verdade o jogo já está disponível para comprar. Então é um jogo que já lançou, né? Eles mostraram ali mais ou menos para, sei lá, talvez seja para encher um pouco de linguiça, né? Mostrou alguns joguinhos novos indies, que foi a parte que eu mais gostei, tá? Tinha jogos ali como It Takes Two, que é um jogo indie que não mostrou muita coisa sobre ele, e foi mais, também me deu a impressão um pouquinho de estar enrolando, porque mostrou mais ali sobre o background, do desenvolvimento do jogo, sem mostrar muito do jogo, né? Que é dos mesmos criadores de A Way Out, Brothers Tales of Two Sun, inclusive são dois jogos muito bons, então a perspectiva para esse jogo é boa, tá? E conta a história sobre uma garota, da separação dos seus pais, e plá plá plá. É um jogo bem ligado a emoções aí, né? E parece interessante. O que eu mais gostei foi o Lost in Random, que não mostrou muitas coisas, mas mostrou trechos, alguns trechos ali da gameplay que eu achei interessante, sobre uma garota que usa um dado para atacar, mano, é muito louco o jogo, o gráfico é bonitinho, aquele 3D ali, parece até meio massinho de modelar, eu achei interessante, foi o que eu achei mais legal. E teve o anúncio do Rocket Arena, que Rocket Arena é um jogo de multiplayer, mais um jogo de multiplayer, numa pegada ali, que lembra até de certa forma Overwatch, só que em terceira pessoa aqui, e que é basicamente jogo de Rocket Launcher, tá ligado? Você atirar com armas explosivas. É um daqueles jogos que possivelmente vai flopar, tá? Vai dar uma hypezinha tava no início e depois vai morrer, vai ter que comer muito arroz com feijão para conseguir chegar em alguma coisa com esse jogo aí, porque o mercado está meio saturado disso. Ah, mesmo que seja em terceira pessoa, cara, tem Fortnite em terceira pessoa, né? Tem outros jogos aí com uma pegada parecida, só que em primeira pessoa, tá saturado. Eu acho que é algo que, não sei, eu não tenho uma impressão de que isso aqui vai dar bom, não. Eu prevejo futuramente isso aqui dando um probleminha aí, ficando de graça, sei lá. Outro jogo que foi anunciado bem de nicho foi o Star Wars Squadrons, que é um jogo de controlar nave em primeira pessoa, ele tem até suporte a VR, inclusive. E é um jogo onde você vai escolher o Império Aliança, tem single player, mas também é focado bastante no multiplayer. É um jogo aí bem, talvez para os fãs de Star Wars gostem, não sei se todos gostam dessa pegada de jogos ali, tiro de nave, né? A maioria gosta mais de outros estilos de jogos que envolvam o universo de Star Wars, né? Mas também isso aí foi anunciado. Foi, eu achei mais ou menos também. Um anúncio interessante. E tivemos dois jogos de esportes que, tipo, são os carros-chefes da EA, que é o Made in NFL 21 e o FIFA 21. Ninguém fala o número em inglês, então é isso mesmo. Então, esses dois jogos aí, né, eles foram anunciados já ao longo da semana, e, cara, tipo, é evento da EA, né, mano? Os caras vão fazer um evento focado para jogos e os caras mostram um teaser, tipo, um teaser curtíssimo, misturando os dois jogos. Cara, tipo, isso, foi isso que foi mostrado de FIFA 21 e Made in NFL. E, tipo, são jogos que provavelmente são os mesmos, sempre. Qual é o problema de mostrar uma gameplay disso aqui? Então, até para a galera que é bem fã desses jogos de esportes, cara, tipo, não teve nada, não teve nada, mostrando nada, nada que animasse a galera, apenas uns teasers com alguns cortes ali bem rápidos, misturando ambos os jogos, mostrando alguns lances, mas nada para ver, sei lá, o poder da próxima geração num jogo de esporte, por exemplo, não teve isso. Isso aí foi bem decepcionante. E, cara, mais ou menos acaba aqui, tá? Aqui acaba ali os grandes anúncios, entre aspas, da EA. Você deve estar me se perguntando, pô, mano, a EA não mostrou, sei lá, nem um teaserzinho de Dragon Age, algum projeto novo, assim, interessante, focado na BioWare, por exemplo, é... Dead Space, Need for Speed, teve alguma coisa? EA mostrou algum lance? É, meu amigo. Se você esperava pouquinho por esses jogos, e o que eu mais esperava era o Dragon Age, né, que é uma das minhas franquias favoritas, se decepcionou, porque não teve nada, não teve, tipo, nada. Se você for ver, a maioria das coisas que a EA mostrou foram algo, tipo, meio enrolação, sabe? Apex Legends, anunciou pro Switch, mas mostrou uns conteúdinhos novos, jogo que já tem. The Sims 4, tipo, jogo que já tem há anos, jogos da EA, da EA, da hora de vir no prechim, todo mundo já sabia, como de qualquer remaster, já lançou, tá ligado? E, mano, basicamente isso, aí teve os quadros, teve os joguinhos indícios ali que são interessantes, que foram os que mais anunciou, e aí fechou com chave de ouro, óbvio, porque Skate foi anunciado, véi, Skate é uma franquia, boa aí, parou de lançar, o último que saiu foi em 2010, então, 10 anos depois a franquia está retornando, mano, 10 anos depois, olha quanto tempo, né, a franquia está retornando, vamos ver uma gameplay, sei lá, um teaserzinho, o cara mandando um olhezinho no Skate, é, não teve não, foi só os caras falando, tipo, muito animado, meu Deus, Skate vai voltar, uau, que maravilha, e é isso, o anúncio foi esse, tipo, eles não tiveram nenhum trabalho de fazer o que a Bethesda fez, que pegar um mapa, sei lá, pega um mapa aleatório, mano, e coloca logo lá, Skate, o nome do jogo, sei lá, não tem nenhum nome definido ainda, colocava lá, colocava, sei lá, fazer um live action no cara pulando uma rampa de Skate, escrito Skate, sucesso, velho, custava, foi muito preguiçoso isso, pra mim, isso foi preguiçoso demais, cara, foi, foi, foi bizarro, porque eles anunciam o Skate, todo mundo, meu Deus, todo mundo animadaço, e chegando lá, não tinha nada, velho, só os caras falando mesmo, e o pior é que no final, pra fechar, né, o apresentador fala, meu Deus, eu estou muito animado, estou muito feliz, olha, aí coloca a mão no pescoço, fala, meu Deus, estou até aqui, parece que até que eu fiz exercício, estou muito, tipo, muito agitado, meus batimentos cardíacos, mano, quer saber que é um bagulho meio forçado, sabe, me deu um nervoso isso aqui, e, acabou, acabou, esse daí foi o evento da EA, pois é, olha que maravilhoso, não mostrou praticamente nada de relevante, né, não mostrou nada ali, o suficiente pra você ver, algo sendo mostrado ali da nova geração, mostrou, né, alguns processos de desenvolvimento, de algumas tecnologias ali, pra nova geração, que inclusive, né, mostrou um trecho falando da Bioware ali, que provavelmente, né, esse mapa que eles mostram ali, de nova geração, tende a ser do Dragon Age, parece muito, tá, mas tipo, é algo que dura segundos ali, que mostra e não fala se é ou não, então, foi muita coisa que parece que, foi um evento feito às pressas, sabe, embora esse evento era pra ser, ter rolado acho que semana passada, ele foi adiado, mas parece que ele, sei lá, foi feito às pressas, nada com nada, nada de bom anunciado, e é óbvio que os fãs, né, e a galera que esperava algo, ficou pistola com isso, tá com 19k de like, e 25k de dislikes, já, o vídeo, que é bem, bem considerado, você vai ver os comentários lá também, a galera tá zoando, aí, pra sempre, tipo, falando que pra você ver o resto da conferência, dos jogos anunciados, você tem que pagar, 50 dólares, e, enfim, né, cara, foi um evento bem torto, e a galera ficou meio puta com razão, né, era melhor, a EA, na minha opinião, ter mostrado, esse evento junto com a Sony, ou a Microsoft, faz uma parceria aí, mano, mostra os jogos ali, não faz a vergonha dessa conferência, não, deixa todo mundo ali meio que esperando, porque isso era como se fosse a apresentação deles, da E3, velho, tá ligado, então, tipo, não era pra ser assim, ah, e só mais um detalhezinho pra vocês, o FIFA 21 já está disponível na Steam, meus amigos, e adivinha quanto você vai pagar por um jogo que provavelmente vai ser o mesmo do FIFA 20, talvez com gráficos melhores, agora que chegou a nova geração, mas basicamente rodando na mesma base, pois é, você vai pagar 300 reais por ele, se você quiser jogar ele, a versão standard, tá, não é a versão deluxe, não, é a versão standard 300 reais, inclusive, isso pode nos dizer muito sobre os próximos jogos, se na Steam está 300 reais, eu não quero nem ver nos consoles, meus amigos, é uma tristeza ver isso aqui, e galera, esse aqui é o vídeo que eu queria passar pra vocês, né, o resumo do evento, e quão decepcionante ele foi pra galera, deixa aqui nos comentários, se você realmente achou que ele é ruim, se você não concorda muito com a grande maioria, pode deixar aqui nos comentários, muito obrigado pela sua atenção de vocês, grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo, um beijo no popô, e fui!